Lá-rá-rá Lá-rá-rá, lá-rá Uh, 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 uh Lá-rá-rá, lá-rá, lá-rá Um sonho acontecer Não pare de cantar Nem pare de amar Ou não É só deixar rolar Flutuando sem parar Pela noite vamos nós No ar Olhando pra você Eu quero ser o seu sorriso bom Não chore amor Chore não Se o frio é solidão Então troque de emoção Me abrace com calor Então A vida é sempre assim Tem começo, meio e fim Nosso amor Nosso amor é quase um sol Vem pra mim Olhando pra você Eu quero ser o seu sorriso bom Não chore amor Chore não Chore não Chore não Uh, 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 uh Lá-rá-rá-rá Lá-rá-rá Olhando pra você eu quero ser o seu sorriso bom Não chore amor, chore não Olhando pra você eu quero ser o seu sorriso bom Não chore amor, chore não Olhando pra você eu quero ser o seu sorriso bom Não chore amor, chore não Olhando pra você eu quero ser o seu sorriso bom Não chore amor, chore não Obrigado 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 Obrigado